Militares da Força Tática do 1º Batalhão, da Companhia de Polícia de Trânsito e do Getam prenderam um condutor de uma motocicleta que não obedeceu ao bloqueio policial na Avenida José Carlos Silva, zona sul da capital. E olha aí o resultado da ousadia do condutor. O suspeito foi flagrado ainda, transportando 127 gramas de maconha nas imediações do conjunto Orlando Dantas, aqui na capital. O motorista recebeu voz de parada na Blitz, mas ele desobedeceu as ordens dos policiais e furou o bloqueio. Logo em seguida, o condutor foi interceptado pelas equipes e durante a abordagem, olha aí na tela do balanço geral, os militares encontraram uma bolsa plástica com a droga, balança de precisão, aparelho celular. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.